Oi gente, tudo bem? Já que vocês pediram muito esse vídeo Hoje eu vim fazer o 2 Rico vs Pobre volta às aulas E é o 2 do canal, hein? A gente queria deixar bem claro que isso é só uma brincadeira Pra gente se divertir e dar muita risada juntos, tá bom? E deixa o seu like e se inscreve no canal Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei Se você não gostou do vídeo, clica no gostei e se inscreve no canal Isso mesmo! Bora lá! Bora! E que a beguinha chegou! Se você quer que pegue minhas malas Sim Eu tô cansada dessa viagem Ai, parece que é muito longe da minha Eu já tenho que descansar Por favor, pegue as malas Sim, senhora Tô cansada desse blusão Só que o vácuo fedido Nossa senhora Aquele povo não conhece O doente O doente Por aqui Tive que voltar de blusão Lacei uma sacola cheia de coisa pra comer Bolar, fechadinho Só um pacote de bisnaguinho Ainda sobrou muita coisa Pra encher a pança Eu vim embora Porque amanhã é o meu primeiro dia de aula Eu quero descansar O que, Crotilde? Descansar? Você é doida, menina? Ficou o dia inteirinho na rua Agora chega em casa e vai falar que quer descansar Você vai lavar a louça Pode parar de ser forgada Eu tô exasta Essa viagem ficou muito longe Preciso descansar, minha beleza Para voltar às aulas Vou tirar um cochilo Sim, senhora Nossa, meu Deus Eu tenho que lavar essa louça toda Meu Deus Tô cansado Peraí, né? Deixa eu encher Vou ter que encher Pronto Agora é só colocar água Para lavar primeiro O mais sujo Porque assim Agora dá muito trabalho Vamos ver se foi sujido Isso É, que nojo Ô, Crotilde O que você tá olhando com essa cara Para a louça Pode lavar direito Porque você ficou o dia inteiro Batendo perna E agora fica com essa cara aí Para lavar a louça, bicho Ai, tá muito nojinha Agora que eu acordei o meu soninho de beleza Eu vou mostrar os meus materiais escolares Senhora, a senhora precisa de ajuda Para escolher seus materiais Porque a senhora tem muita coisa Não precisa de tudo isso Para levar para a escola Não é verdade? Não é verdade Eu preciso de ajuda Olha, porque a senhora trouxe Dez estojos Você trouxe cinquenta lápis diferentes Tem vinte canetas Muito diferentes Porque essa caneta aqui, senhora Nunca vi aqui Ela é importada, né? Aham Demais essa caneta, senhora Você trouxe três bolsas Olha, tem uma de glitter Uma de... Just place Separe o meu material Agora Agora Tudo bem, senhora Mas não se diga Eu estou comprando cadernos Estões, mochilas Ai, eu só tenho esse cadernos Então eu vou mostrar das brancas Que dá para mim usar Eu vou usar essa bolsa Olha, eu tenho esses lápis aqui, ó Eu tenho esses lápis Que tem até um gostinho Para colocar em qualquer lápis Que eu quero Vamos parar de enrolação E arruma esse material, menina Ai, meu Deus Que beguiça Não me enria Eu acho que eu vou comer Eu sou o Ciclete Porque eu quero Preparar o meu banho De beleza Muitos sais de banho Para me achar Amanhã é meu primeiro dia de aula Tudo bem, senhora Você quer o sais de banho E o que mais? Só isso? E o sabonete Que sai sem O sabonete Mas qual sabonete a senhora quer? Aquele que é importado? Sim E tem que ser o rosa Combinado, senhora Assim que o seu banho estiver pronto Eu chamo a senhora Tudo bem? Eu quero rosa com branco Combina muito com o meu roupão Que é branco Ai, tô morrendo Nessa casa Mãe Posso descansar? Que descansar, menina Você já terminou? Já Então tá bom Nem vou tomar banho Senão não vai dar tempo de dormir Aí vou contar pra minha mãe Se não o corpo vai comer Tchau Eu vou dormir E eu nem vou ir a casa Alice Princesa Coisa mais linda Mais rica Mais inteligente Maravilhosa Desse mundo Vamos acordar? Vamos acordar? Alice Oh, coisa mais linda Hoje é seu primeiro dia de aula Só mais cinco minutinhos Cinco minutinhos? Tá bom Daqui cinco minutinhos eu volto Descansa mais um pouquinho Alice Já se passaram cinco minutinhos Só mais dez minutinhos Dez minutinhos? Dez minutinhos? Ai, meu Deus Você tem que ir pra escola Dez minutinhos? Daqui dez minutinhos eu volto Alice Já tá acordada, meu amor? Agora vamos arrumar pra ir pra escola? Então vamos Eu não posso acreditar Acorda, Alice Eu vou tacar um copo de água Na sua cara Se você não levantar, menina Você acorda Porque eu não acredito No que eu tô vendo Você não tomou banho Alice Alice Só mais cinco minutinhos Cinco minutinhos? Eu vou dar um cinco minutinho Na sua orelha, menina Você me levanta Que você tá atrasada E para de graça Anda, Alice Você tá atrasada E eu não tenho tempo, não Você quer ver o chinelo cantar, menina? Cinco minutinhos Ah, é? Eu vou contar até três Senão o chinelo vai cantar Um Dois E lá vai o Tem medo, né? Hã? Ai, não estou pronto Ai, você pega meu cabelo Pra mim Eu já tô na escola E se meu motorista Já tá chegando, né? Ai, oi, amiga Você já tá indo na escola? Oi, amiga Eu já cheguei Faz bastante tempo Aonde você está? Vem isso na minha cara Que ele mostrou Aquele motorista E o seu Você atrasou ou não? O meu motorista Chegou na hora Amiga Fala pra sua mãe Demitir esse motorista Porque no primeiro dia de aula A gente não pode chegar atrasada Ai, então eu vou ver Onde que esse motorista está Ah, eu acho que ele acabou de chegar Ele está me ligando Alô, motorista Eu estou saindo Você se atrasou Vai Está demitido Oh Não está tudo Eu acho que a gente vai fazer 10 minutos hoje Vocês viram ali? Me lembro de as malas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixe o like Se inscreva no canal Beijo Beijo Cadê o beijo Maria? Beijo Beijo